Hora de falar de alto verão, de Vitória Cândido e as peças estão fresquinhas, leves, super gostosas de usar, porque o tecido é um puit, né? Sim, uma delícia para o verão, né? Ele é geladinho, a gente nem sente ali o corpo, né? Sim, ele é perfeito para esses dias muito quentes que estão fazendo agora, né? E a gente trouxe, gente, uma peça que eu vou mostrar para vocês. São lindas de morrer. Eu sou suspeita, estou suspeita. Esse aqui é transpassado, vai vestido lindo, né? Não dá vontade de tirar do corpo, a gente fica bonita, fica bem vestida, tudo de bom. Não, vai mesmo, olha o preto, gente. Essa etapa preta, eu amei. Então, esse aqui está incrível. Lindo, né? Vai, incrível mesmo, quem quer mais aqui? Hoje eu trouxe dois modelos para a gente ver, Carmen. Trouxe-se dos vestidos vídeos. Esse aqui é uma opção linda também. Eu acho que é bom a gente dar o preço, Vicky, pelo seguinte. Eu acho. Porque, como é direto de fábrica, não tem atravessador. Gente, esse vestido, esse quanto, Vicky? Esse, então, 146, que é para a gente ter um de casa, praticamente. Um de cada cor. E não dá vontade de tirar do corpo. E depois, eu trouxe esse modelo também com manguinha. E que está lindo. Esse aqui não é o mesmo modelo daquele que a gente tem. Isso, aquele que tu tem um amarelo com o preto. Isso. É o mesmo modelo. 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 Não, ele faz bem em todo mundo. E ele fica um amor, né, Vicky? Não tem erro. Como ele é de regular aqui dentro, então, também, o tamanho... E esse aqui, olha tudo isso. Esse, 184. Então, gente, vocês viram como os preços são bons? São maravilhosos. E se a gente pede pelo site de vocês, não guarda o preto, não. Não, o preto é grátis. Esse, essas casas, ganham o preto grátis. Olha aqui, gente. Olha que chique esse aqui. Não, né? Esse é também com o fim do azul. São todos brindos. Bem divertido, bem colorido para o verão. Eu gosto. Então, assim, não precisa correr. Não precisa ser miscadinho no shopping. Porque aqui, olha, a gente compra a preço de fábrica. Porque é marca própria, pode ir na loja, pode comprar pelo site, que a entrega, o preto é gratuito. E esse telefone, gente, que é sinônimo de qualidade, de beleza e de muita informação de moda.